O que é o foco? É o primeiro exemplo que ela deu de Jesus. Porque Jesus, espetáculo, né? João 4, Jesus com a mulher samaritana, tudo de bom. Eu acho que o foco tem muito a ver com uma escala de prioridades. Sim. As pessoas têm dificuldade de colocar numa escala, né? O que é a prioridade, o que eu tenho que perseguir em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar? A questão das metas, a questão de você traçar metas. O que você quer. É. Porque o que foi falado aqui, a gente está vivendo uma geração de distrações, né? Eu acho... Eu acho que nenhuma de nós aqui vive sem internet mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um espírito crítico em relação ao que ela faz com a gente. Que ela dá muita informação e pouco conhecimento. Não é verdade? Eu estou lendo ali aquela informação, lendo, 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 mas eu não estou adquirindo conhecimento, porque eu não me aprofundo. Eu sou do tempo... Eu acho que nós duas. Do Barça. Vocês estão no tempo do Barça? Você não, né? Porque... Todas nós, por favor. Pegar todos os volumes. Meninas que estamos assistindo o Barça. Era uma coleção, aonde a gente tinha todo tipo de informação, pesquisa ali, né? Mas a gente se aprofundava. Adorava abrir e sentia aquele cheiro. Viajar, né? Ai, adoro cheiro de livro. Mas hoje não, hoje é muita informação, muita informação e pouco conhecimento, pouca profundidade, né? E isso tem nos distraído até na questão do foco, das nossas prioridades. O que é sua prioridade? O que está em primeiro lugar na sua vida hoje para que você persiga? Lembrando do apóstolo Paulo, né? Seguindo, olhando, seguindo para o alvo, da soberana vocação, aquela coisa. Eu estou convicta do que eu estou perseguindo. Isso é muito legal. Ai, gente, é muito lindo. Essa palavra de Deus é muito linda, né? Você me fez lembrar, sabe do quê? Do quê? Do texto de 1 Coríntios, capítulo 9. E Paulo fala assim, corram de modo que alcancem o prêmio. E ele fala assim, que ele, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Legal. 1 Coríntios 9, 26. É muito legal. É, porque é bom, às vezes, ela conferir em casa esse versículo e ver o contexto, né? Mas, com certeza. Apropriado. O legal dela falar da prioridade, Márcia, porque, por exemplo, quando a gente fala foco, não precisa pensar só nas coisas grandiosas da nossa vida, não. Vamos pensar foco no cotidiano. A nossa, nós como dona de casa, por exemplo. Se você não focar no dia, o que se torna a sua prioridade naquele dia? O que acontece conosco? A gente chega ao final do dia, o quê? Cansado, não fizemos nada e não sentimos que valeu a pena aquele dia. Investimos energia onde não deveria. Exatamente. Você investiu energia onde não precisava. E aí você está cansada e frustrada porque deixou de fazer uma porção de coisas que você precisava ter feito e não fez. Então, o foco, eu acho que desde a hora que a gente acorda, quando você faz a sua oração matinal para quem faz de manhã, ou na hora que você levanta, você já devia pensar, qual vai ser a minha prioridade hoje? Tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer aquilo. Então, começa a focar ali. Eu acho que esse exercício do foco, diariamente a gente fazendo, a gente já começa a perceber que a vida precisa ter significado. A gente não dá para viver a vida empurrando. A gente precisa ter significado. E essa palavra é muito interessante porque o natural é a gente, sem perceber, a gente começar a se envolver com umas coisas que não tem nada a ver. Então, você falou do caso da internet, acho muito legal a gente puxar um pouquinho para isso, porque nós mulheres, estamos tendo mulheres, se a gente não se ligar, a gente está perdendo um tempo enorme do dia. Navegando em Facebook. Eu estou falando isso porque acontece comigo também. Na internet, na rede social. E o tempo para as coisas importantes, prioritárias, como o nosso tempo com Deus. Cara, quanto tempo, às vezes, a gente não está tendo tempo de ter nosso momento com o Senhor. Nossos filhos, marido. Então, a gente vai botando outras prioridades na frente daquilo que realmente é prioridade. Então, isso é uma reflexão nossa, que cada uma de nós a gente tem que realmente fazer. Eu estou falando sem perceber, viu, Joyce? A gente não se dá conta de que está fazendo isso. E, gente, o meu pai sempre fala uma coisa, que o tempo é a coisa mais democrática que existe. São 24 horas para todo mundo. Só que você decide o que vai fazer com essas 24 horas. Agora, o que me pira o cabeção, como eu disse o outro, é que a questão de Marta e Maria, a Marta estava... Uau! A Marta parecia que estava focada. Não parecia? Parecia. Parecia mais focada da situação. Parecia mais focada. Tremendo. Ela estava preparando tudo, ela estava servindo, ela estava... Mas a que estava focada era a que se prostrou e conseguiu discernir a preciosidade daquele momento. Uau! Não é não? Sim. Estou diante do mestre, sei lá quanto tempo eu vou ter com ele, sei lá se isso vai se repetir. Então, ela aquietou, se prostrou e Jesus falou, meu Deus do céu. Marta, Marta. Marta, você está preocupada. É porque às vezes a gente entra numa dinâmica dominados pela ansiedade, achando que devemos fazer algumas coisas, entendendo que elas fazem parte da prioridade para que a gente alcance alguns alvos. Sim. Aí, a gente acha que o estar diante do Senhor nesses momentos é perder tempo. E o aquietar-se diante do Senhor é a maior forma do nosso foco ficar muito bem ajustado. Legal. Que foi exatamente esse momento, né? Senhor, não tem como o Senhor dar um jeito para a minha irmã vir me ajudar, não? Ainda chamou a atenção de tudo. Ainda chamou, ainda deu uma chamada, ainda deu uma advertência mesmo. O Senhor não está percebendo? O Senhor não está percebendo, tem um... O Senhor não está percebendo? É isso que eu falei, no final do dia você fica assim, mas eu não fiz isso, não fiz, 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 não adiantou nada. Aí vem esse sentimento, parece que eu estou trabalhando, 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 trabalhando e o resultado... Ninguém está percebendo. Isso é uma diferença de nós igrejas, não é? É. Porque às vezes nas igrejas a gente está trabalhando, 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 mas você... Não está escolhendo a melhor parte. Não está escolhendo a melhor parte. É um ativismo religioso. A gente acha, é. Então você não está focado no que realmente te alimenta, no que te dá vida, no que te faz... É o Senhor. A gente está tão preocupado em fazer a obra que não está preocupado em conhecer o Senhor da obra. Exatamente. Atividade, um monte de atividade. Quer dizer, o foco totalmente... Está cansado. Está achando que está arrasando, mas está longe, né? Você conhece aquele livro do Charles Swin, do Intimidade com o Todo-Poderoso? Um livretinho pequenininho. Eu já li vários livros do Charles Swin também, mas eu não. É, ele é pequenininho, Intimidade com o Todo-Poderoso. É pequenininho e fala exatamente isso aí, para a gente que é líder e trabalha na igreja. Que a gente se envolve tanto e se esquece exatamente de fazer o que Maria fez. Que é o sentar-se aos pés do mestre, do bebê dele. Eu acho que hoje é muito interessante a gente pensar nesse estar com o Senhor e se dar conta da vida de Deus dentro de nós e entender que isso ajusta o nosso foco. Eu me lembro de uma situação em que eu precisava de algo, era um documento e não conseguia achar. E aí eu, enfim, fiquei procurando, 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 procurando. É só um exemplo, parece meio bobo, mas eu acho que cabe aqui. E vou parar de procurar. E eu vou orar. Aí eu disse, Senhor, me ajuda a ver, porque eu não estou conseguindo enxergar. E me acalmei, orei, me tranquilizei e achei. Ai, que maravilha. Verdade. Que maravilha. É muito interessante o que é que o estar prostrado, no sentido de estar focado no Senhor, adorando ao Senhor, entendendo que Ele é que nos dá entendimento espiritual sobre todas as coisas, o quanto isso abençoa o nosso foco. E a amiga, e não só essa questão, quando esse foco no Senhor, ele não só transforma a nossa vida e não amplia a visão, mas esse foco no Senhor, o primeiro lugar para Ele, faz com que mude também a nossa visão, a nossa volta. Quando a gente está mais no foco no Senhor, muda a nossa forma de falar com nossos filhos, muda a forma de falar com o nosso esposo, muda a forma de falar com as pessoas ao nosso redor. Nós somos transformados aos pés dEle, com esse foco na pessoa certa, nós somos transformados com essa presença. Eu acho que Maria, quando ela focou a Ele, a pessoa dEle, em primeiro lugar, Ele, então, nos mostra os outros focos que nós vamos atingir. Ele é a fonte, né? Na escala de prioridade, eu foco nele em primeiro lugar, e Ele vai me mostrando todo o resto. Legal. Em vez da gente... Quando o Paulo fala de desferir golpes no ar, na verdade, eu estou focando em algo que não é real, quer dizer, o ar, né? Eu estou, na verdade, eu estou perdido. Gastando energia onde não precisa. Exatamente. Então, Maria foi, além de adoradora, foi inteligente, né? E esse equilíbrio, eu acho muito legal. Mas é isso. Eu acho que essa inteligência aqui da Terra, as inteligências, as habilidades aqui da Terra, essas inteligências múltiplas aqui da Terra, elas são as mais preciosas, e elas são, acho que tem maior valor sobre o que é o ser espiritualmente vivo, né? E ter uma mente, que é a mente de Cristo, é tão mais importante. E a gente perde foco até quando a gente vai na igreja, por exemplo. Para que você vai à igreja? Ah, para mostrar aquela roupa bonita que eu amo, eu tenho isso. Você sabe que você vai para adorar, não é isso? Vai para ouvir a palavra, não é isso? Mas vamos, a gente mesmo, quando você entra, não tem dia que você encontrou com fulano, você pá, 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 conversou, e o culto já começou. Aí, quando você se dá conta, já teve um cântico, tá certo? Você não adorou junto. Agora, é um exercício, não adianta, gente. Ou a gente pensa isso no nosso cotidiano, ou a gente nunca vai focar em nada. Então, por exemplo, quando você chega na igreja, eu chego e falo assim, Senhor, me ajuda a estar começando a prestar um culto ao Senhor. Se eu não falo isso para mim mesma, quando eu me dou conta, eu já conversei com todo mundo e não comecei a prestar culto. Então, é só para você perceber que no dia a dia é difícil estar focado. E outra coisa, gente, porque o foco, ele tem que ser entendido, né? Tem que ser entendido, por exemplo, o culto. O culto acabou, pronto, acabou. Não, o culto continua, porque eu sou um culto ambulante. E enquanto eu estou aqui, por exemplo, isso aqui é um culto. A glória e o espírito é verdade também. Isso aqui é um momento de comunhão, não é? De revelação da vida do próprio Deus. Beber para a glória de Deus sempre. Então, assim, é que a gente procura mecanismos muito, às vezes, superficiais, muito limitados para a gente mesmo, né? E não expande, não mergulha em algo assim mais importante. Porque nós estamos, eu acredito que nós precisamos rever uma postura assim infantilizada da gente que ao menor sinal de perigo já estamos desistindo, já estamos magoadinhos, já estamos chateadinhos e indiferentes e não quero mais ir desistindo. Estamos sem crescimento, sabe? Estamos evitando o crescimento, estamos, assim, sendo muito superficiais. Eu acredito que hoje é dia de pensar isso. Revisar isso. A maturidade mesmo, né, espiritual, né? Revisar isso. E ter muita certeza do teu chamado também, de por que você está aqui. Tem gente que eu vejo que, não só, mas às vezes meio perdido, né? O tempo vai passando e você ainda fica meio perdido. E o foco no Senhor faz com que Ele nos mostre quem nós somos, né? E o que Ele quer de nós também. Eu acho que é muito importante a gente saber o porquê também da gente estar aqui, né? Então, relacionamento, olha, vamos lá. Ah, relacionamentos que as pessoas entram no primeiro ano de relacionamento, já estão querendo desistir de tudo. Porque eu acho que o fulano vai no banheiro e faz o número dois. Ah, não estou gostando. Eu pensava naquele príncipe encantado. Ele só fez, só, né? Nossa, fulano come, fulano anda, fulano não, assim não dá, né? Fulano, enfim, a gente, a gente, eu estou falando isso porque são esses tipos de queixos que a gente está ouvindo hoje em dia. Nossa, eu não sabia que o cotidiano com o fulano, com o meutrano, seria tão desafiador, não é? Seria tão complexo. E às vezes a gente está estacionando nas relações já com o carro preparado para sair dela. Teremos perfeição quando não nós somos. Teremos tudo muito fácil. É que nem aquela historinha do pai que chegou com o dono, o diretor do colégio e disse, olha, eu quero que meu filho estude nesse colégio. Ah, quer? Tudo bem. Então, vamos lá. Mas não tem um curso assim rápido para ele, uma coisa assim, né? Ele possa. Temos, temos dois tipos de curso aqui. Um que forma pé de alface e o outro que forma carvalho. Qual é o que o senhor quer? Ué, as pessoas entram na faculdade, os primeiros momentos da faculdade, não tem garra, não tem força, e se estão ali dentro, colam, são profissionais medíocres que não querem, só querem, o que que você quer? Você quer ser um profissional ou você quer só o diploma? Não, eu quero só um canudo, só um título. O que que é isso que está acontecendo? É hora de rever muitas coisas. Eu trabalhei muito tempo, muitos anos com jovens e assim, alguns jovens me procuravam. Tinha um lá que tinha começado a terceira ou quarta faculdade. Começava primeiro, começou a educação física, não era isso. Começou a história, não era isso. E fica, Neide, eu não me sei, eu não consigo focar em nada. Tudo ele desistia, como está assim, sabe? E a gente, quando eu falei de geração de pessoas que desistem, realmente é isso. Não conseguia chegar ao final de nada. E até hoje ele se formou, largou para lá e não sabe o que que é. Assim, e está naquela... Não, Neide, você falou uma frase aí, chegar ao final de nada. Exatamente. A gente fica assim. É triste, hein? Ou seja, eu cheguei aqui por quê? Não sei nem por quê. Tá lá, tá... Como diz... Eu cheguei aqui... Eu cheguei aqui... Eu cheguei aqui... Porque... Tudo paralisa, tudo... A pessoa fica stagnada, tudo. Aí, mundo secular, tem uma música que fala, deixa a vida me levar. Vai levando, vai levando. Não tem foco, não tem nenhum objetivo na vida. É. Aí, 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 aí... Aí, perdão. Um segundo. Um parêntese. Você... É isso que nos transforma, muitas vezes, em pessoas que estão, assim, vivendo, sendo empurradas na vida e vivendo a vida com tanta apatia. Verdade. Não é? Você, você, você quer... Você quer o quê? Quando você estabeleceu metas, tem um objetivo, você quer o quê? Eu quero só, digamos, um exemplo, faculdade. Eu quero só o título. É só isso que eu quero. Ah, o que que você quer fazendo esse CD? Ah, eu quero ser famoso. Eu quero só o aplauso. Tadinho. Vai ficar na pista. O que que vai... Não, não, olha aqui. O que que você quer? Você quer... Ah, eu quero ser mãe. Pra quê? Ué, pra poder dizer pra todo mundo que eu sou mãe. A André falou sobre a infatologia, né? Tá entendendo? Não, eu acho que nós precisamos realmente hoje passar um tempo... É, é, é... Vai doer. Vai doer, porque a gente vai ter que constatar muita coisa, sabe? Vai causar uma certa angústia, mas necessária pra que... Até Paulo escreve isso, que uma tristeza, segundo Deus, ela faz uma reviravolta boa, né? E traz transformação metanoia, né? E não aquela tristeza, segundo o mundo, que gera morte, né? Depreciação. Tô bem filosófica hoje. Não, mas é, 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 você ia falar ressignificada mesmo, amiga. Porque, até falando isso que a Neide falou, eu acho que nós temos grande responsabilidade nesses jovens. Verdade. É, eu tenho visto meninas que não sabem fritar um ovo, meninos também, não vamos ser machistas, né? É, nós, nós geramos criaturas fulgazes e não sólidas. Eles não têm solidez. Quem foi o autor que escreveu Amor Fluido? Não conheço. Ah, eu não me lembro agora. Porque você falou, você falou de querer o diploma. Até pra você fechar cinco anos e só ter o diploma, você tem que ter alguma solidez. Verdade. Porque senão você vai desistir no meio. Alguma solidez você tem que ter. Você vai colar cinco anos. Uau. Mas você vai, agora, vai ter que ter algum foco. Eu vou colar doidado, mas eu... Então, essa geração que você falou, tá muito fulgaz, tá muito... É como se você visse uma fumaça. É o que Pedro fala, é nuvem sem chuva. Uhum. É árvore sem fruto. Eu, você falou da gente ter uma tristeza que produza mudança e arrependimento. É uma tristeza que a nossa geração acho que tem que ter. É, nós infantilizamos muito nossos filhos. Porque nós viemos de uma geração onde fomos muito exigidas, talvez até oprimidas, né, como mulheres e tal. Então, acho que a gente liberou demais para os nossos filhos, para que eles não tivessem nenhuma responsabilidade e nenhum foco. Então, não sou a favor de botar no judô natação, inglês, francês não, mas sou a favor de botou, pelo menos termina, né, a não ser que a criança, um suporte, vai botar na natação, mãe, um suporte, tudo bem. Mas, assim, aquela criança que fica, vai no judô, não termina, vai no balé, não termina, vai não sei o que, não termina, vai não sei o que. Muito legal. Ué, você ensina seu filho, você ensina seu filho a concluir coisas brincando com ele. Vamos começar esse jogo. Ah, não, não ganhei, não quero mais, não tô ganhando, não quero mais, não. Então, vamos lá. Termina pelo menos essa partida. Vamos lá, ensina ele a lidar com derrota, ensina ele a lidar com dificuldades, tá brincando com ele, mas vamos lá, vamos lá, é assim mesmo. Vamos lá, vamos concluir isso aqui. Jogar o tabuleiro, jogar as pecinhas, não quero mais porque não consegui encaixar um brinquedo no outro, não quero mais. É a geração do TDAH, né? Mas eu tô aprendendo aí. Mais atenção, todo mundo hoje tem mais atenção, porque... Mas onde tá isso? Onde tá isso? Porque não consegue focar, não consegue terminar nada. Mas olha só, quando eu falei do contexto, tô rindo aqui porque eu hoje tava com exercício de inglês pra fazer, eu sou péssima, né? E na minha casa só eu que não falo, todas as meninas falam, o marido falava, né? Aí elas tão fazendo uma coisa comigo, agora é muito engraçado, quando eu faço exercício, por favor, Dani, corrija aqui pra mim, vê se... Mãe, vai olhar. Aí elas tão fazendo comigo o que eu fazia com elas. Eu nunca dava respostas. Vai pra Barça, vai pro dicionário, vai procurar, vai lá, a mãe não dá. Agora elas não estão me dando a resposta. Mas olha, eu tô me pegando com como que os fatores externos vão envolvendo você. Eu falei, mas eu preciso entregar amanhã e rápido. Não, mãe, eu não vou dar a resposta. Eu falei, hum... Mas olha como que a gente, sem querer, você vai repetir o que as pessoas estão fazendo ao nosso redor. Então, se a gente também não tiver foco no que você quer pra você, quando você mesmo operar a sociedade, eu também falo, ó, aqui fora, o mundo está fazendo com que a gente seja superficial, com que a gente não se aprofunde em nada. Então, onde nasce esse, onde nasce esse, é como uma, a gente estava fazendo uma análise de um caso, um estudo de caso, e uma das psicólogas chegou aí e falou, ah, isso é transtorno, síndrome disso, transtorno daquilo, eu falei, já deu... Deu diagnóstico, já fechou, hein? Eu fiquei olhando assim, eu falei, não, como está calma nessa hora? A gente tem uma síndrome na ponta da boca, a gente tem o nome de um transtorno na ponta da boca, já vai logo, quer dizer, onde nasceu isso, esse TDAH, a criança, a gente nem tem TDAH, nem tem transtorno nenhum, é exatamente esse momento lá dentro de casa... Uma falta de... Que a mãe não tem tempo, não tem paciência, e quer uma estátua, um bibelô parado e não vai ser, vai andar, vai ter energia, aí quer que uma criança com potencial de energia, fique dentro de um quadradozinho, de um apartamento o dia inteiro, aí vai pra escola, quer uma caixa também, entra dentro do carro que é uma caixa, sabe nem falar com o tablet, já... Gente, pois é, mas tudo isso pra quê? Já sabe, dois anos já está mexendo com a gente... Não, mas a questão não é essa, está tudo bem, a questão é que aí a gente fica o tempo todo assim e depois não sabe o porquê que a vida está sendo levada dessa maneira, então é preciso se dar conta, gente, é preciso contextualizar as coisas. É uma reflexão, é um convite, é uma reflexão das nossas metas, do abandono de foco, de como é que a gente escolhe um foco, de como é que a gente escolhe um alvo na vida, um objetivo na vida, né, e foca nele. Bom, fatos marcam as nossas vidas, né, e a gente gosta de compartilhar com você, dá uma olhada. Há cerca de uns 15 dias eu tive informação, notícia por amigos na rede sociais, de que uma amiga, uma grande amiga que trabalhou comigo durante muitos anos, na antiga TV Manchete, né, colega de trabalho, tinha perdido seu filho de 22 anos num acidente de moto e era seu filho único e ela tinha ficado viúva há dois anos atrás. E nesse dia eu fiquei muito abalada, comecei a orar por ela, tentei fazer contato, mandei mensagem, mas ela tinha se isolado de todo mundo, não respondia, o telefone não atendia e fiquei, assim, uma semana bastante angustiada, preocupada com ela e orando, né, em favor dela. E como é que Deus faz as coisas, né, eu estava no sábado, por exemplo, um problema na cidade, quando eu estava lá sentada esperando, lendo um livro, passou ela do meu lado. Deus colocou naquele lugar que eu estava esperando, assim, com tanta ansiedade, né, querendo falar. Na hora eu me assustei um pouco, falei, Senhor, o que eu vou falar para ela agora? O que dizer para uma mãe que acabou de enterrar seu filho? Um filho que eu conheci, que eu vi na barriga, que ela viu minha gravidez, né, e nessa hora eu perguntei para o senhor isso, ele falou assim, não precisa dizer nada, vai lá e dá um abraço nela. E eu levantei de onde eu estava, fui lá perto dela, nos abraçamos durante um tempão, chorei junto com ela, choramos juntas. E ela me falou que, assim, Neide, o que tem me sustentado, tem sido as orações que eu tenho recebido, porque nos primeiros dias eu não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia nada. Achei que minha vida tinha acabado ali. Mas Deus tem sido tão bom, que tudo que as pessoas têm falado, assim, têm orado por mim, tem me sustentado. Hoje eu estou dormindo, essa semana eu já voltou ao trabalho. E, assim, estava renovando as forças dela. E ela falou, teve um momento que eu pensei que fosse parar, mas nesse momento eu senti que Deus estava me carregando no colo. E, assim, eu quero dizer para você agora aquilo que eu disse para ela, que eu vi na vida dessa minha amiga. Às vezes a dor é tão grande que a gente pensa que não vai mais caminhar, que vai parar por ali, né. Mas nesse momento, crê que você não está sozinha, que você tem um Deus, um Pai que te carrega no colo, que caminha com você. O que seria de nós se não fosse esse Deus, né. Quero dizer isso, assim como Ele tem sustentado. A gente tem se falado toda semana, nós estamos caminhando juntas agora, sabe. Uma força, assim, uma dando força para a outra, porque a gente sabe que é difícil, não é fácil, ela está vivendo um momento de luto dela, mas Deus tem sustentado a vida dela, tem carregado ela, ela não está sozinha, assim como você também não está nesse momento de dificuldade, não sei qual dificuldade está passando agora, mas saiba e creia que o Senhor está contigo. Amém. A gente vai a um rápido intervalo e voltamos já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, 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 mais de Deus pra mim Mais. Mais... Mais... Mais.